Olá, amigos! Bom ter vocês aqui com a gente. A gente está aqui curtindo aí finalzinho de férias, mas nas férias a gente aproveita para colocar a leitura em dia. É o período que a gente mais lê. A gente tem que estar se atualizando aí o tempo todo. Eu estou terminando de ler um tijolaço aqui, um livro de filosofia que cita muito a Revolução Industrial. Eu vou aproveitar o lance aqui para dar uma rapidinha aqui com vocês sobre Revolução Industrial, que, aliás, é um assunto que aparece demais nos vestibulares. Muito, 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 aparece demais. Então a gente achou que, de repente, seria legal falar um pouquinho sobre Revolução Industrial com vocês. Vamos falar um pouquinho? Primeiramente, analisando o sentido do termo Revolução. É interessante quando a gente ouve falar em Revolução, geralmente a ideia que vem na cabeça logo é de guerra, rebelião, Revolução Russa, Revolução Francesa, Revolução isso, Revolução de 1930, etc. Então geralmente as pessoas associam Revolução com rebelião, com violência, com guerra, coisas desse tipo. Mas, na verdade, a expressão Revolução se associa a uma mudança profunda. O que é uma Revolução? Uma Revolução é uma mudança profunda, algo que transforma a sociedade, muda os rumos da sociedade e se estabelece ali dentro da linha de evolução da história. Nem toda Revolução necessariamente é violenta. A Revolução Industrial é um exemplo. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma grande transformação que aconteceu na atividade produtiva, na atividade industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, portanto, 1750 aproximadamente, uma grande transformação que teve início lá na Inglaterra, com a introdução de máquinas no processo de produção, a chamada maquinofatura, e com a introdução também de novas fontes de energia, a energia-vapor, depois o petróleo, a eletricidade, etc., etc., gerou uma série de grandes invenções de muitas máquinas que verdadeiramente transformaram o processo de produção industrial. Na verdade, a atividade industrial já existia. A atividade industrial passou pela etapa do artesanato, passou por ela, a seguir foi para a etapa da chamada manufatura, e posteriormente chegou à Revolução Industrial com a maquinofatura. Essa é a expressão, maquinofatura, ou seja, a fabricação a partir da utilização de máquinas. Foi isso que representou a Revolução Industrial. Ela deu origem ao chamado capitalismo industrial, o advento do capitalismo industrial está diretamente associado à Revolução Industrial, e posteriormente o chamado capitalismo financeiro. Mas a Revolução Industrial foi importante também principalmente porque provocou uma série de transformações sociais. Ela disseminou o trabalho assalariado, o trabalho assalariado vinha sendo implantado progressivamente, a partir do final da Idade Média, o advento da Idade Moderna, com o chamado capitalismo comercial, pré-capitalismo. E com a Revolução Industrial, o trabalho assalariado definitivamente se disseminou. Nós tivemos também uma intensa divisão do trabalho, houve uma racionalização do processo de produção, a produção passou a ser em série, em larga escala, em grande quantidade. A Revolução Industrial representou a democratização do acesso aos produtos industrializados, coisa que era muito cara, o produto industrializado era muito caro, na Idade Média era tudo muito caro, na Idade Moderna ainda a coisa continuou assim, mas com a Revolução Industrial, que começou exatamente pela indústria têxtil, porque o tecido, a roupa, era algo muito importante, muito necessário, mas que era muito caro. E daí foi para outros setores, para a indústria de automóveis, para a indústria química, para a indústria de máquinas, enfim, para a indústria de alimentos. Então, ela começou exatamente pela produção texto, pela criação do primeiro tear mecânico, tear mecânico, que foi criado a partir da máquina a vapor. Da máquina a vapor eles criaram o tear mecânico. Daí para frente foram várias, locomotiva a vapor, barco a vapor, e outras invenções, grandes invenções, que assinalaram a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial, mas particularmente a primeira e a segunda. Foi um processo que teve início na Inglaterra. Muita gente pergunta por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Começou porque a Inglaterra naquele momento era o país que reunia as melhores condições, as condições mais favoráveis para desencadear esse processo de Revolução Industrial. Que condições? O que a gente precisa para ter atividade industrial? A gente precisa de capital, matéria-prima e mão de obra. Na verdade, a atividade industrial resulta, a equação, dessa equação, a equação que gera a produção industrial. Capital, mão de obra e matéria-prima. A Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, era o país que reunia mais material, mais matéria-prima, mais disponibilidade de mão de obra e mais capital. Por quê? Primeiramente, o capital, essa acumulação que Marx chamava de acumulação primitiva de capital, esse capital foi acumulado principalmente através das exportações. A Inglaterra, já no final do século XVII, era a maior zona de livre comércio da Europa, era o país que mais exportava manufaturados, acumulou capital com a pirataria, também com o tráfico de escravos, muito embora, posteriormente, tenha combatido o tráfico de escravos, mas, sobretudo, com as exportações. Então, ela realizou essa chamada acumulação primitiva do capital, que, aliás, é um processo que todos os países que fizeram a sua revolução industrial tiveram que fazer. Acumulou capital originário da atividade mercantil, esse capital foi direcionado para a atividade industrial. Então, ela tinha mais capital do que qualquer país europeu, até porque o mercantilismo inglês era um mercantilismo de características mais liberais. Em segundo lugar, a questão da matéria-prima. A Inglaterra tinha abundância de matéria-prima. Por quê? Porque a revolução industrial começou pela indústria têxtil. E a Inglaterra realizou a nobreza capitalista inglesa, a chamada gentry, que era um segmento nobre, mais voltado para o capitalismo, realizou um processo de cercamento dos campos, se apropriou, expulsou a população camponesa de suas terras, que eram terras livres, qualquer um podia ocupar, e ali, essa nobreza de espírito, de inspiração capitalista, criou fazendas para a produção de lã, que era usada como matéria-prima na indústria têxtil. Esse povo aí que vivia no campo perdeu suas terras, teve que se deslocar para os grandes centros e acabou sendo absorvido como mão de obra nas fábricas. Foi um processo conhecido como enclosure, enclosure, ou cercamento dos campos. Então, esse processo de cercamento, de apropriação da propriedade rural pela nobreza, acabou gerando uma maior disponibilização, não só de capital, perdão, de matéria-prima, como também de mão de obra, que foi absorvida nessas fábricas que surgiram nos grandes centros. Então, a partir daí, você tem o advento do chamado capitalismo industrial. As condições dos trabalhadores eram as piores nas fábricas, não havia legislação trabalhista. Teve que haver todo um movimento dos trabalhadores ingleses no sentido de conquistar, em primeiro lugar, a limitação da jornada de trabalho, que, a princípio, quando não havia legislação nenhuma, podia chegar até 15 horas diárias de trabalho. Então, a Revolução Industrial, que é um assunto muito importante, um assunto muito cobrado nos vestibulares, foi o fato que marcou o advento, o início da Idade Contemporânea no plano econômico. Ela foi a grande mudança ocorrida na virada da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Portanto, o período atual da história que nós estamos vivendo. Então, é isso aí, gente. Vocês fiquem ligados, porque a Revolução Industrial é um tema muito, 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 muito pedido, muito cobrado, não só no Enem, mas em diversos outros vestibulares. Tá bom? Um abração para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.